Boa noite. A entrevista de maior importância realizada hoje pelo Departamento de Jornalismo tratou-se sobre golpes e trouxe aos nossos estúdios, ninguém menos do que o delegado titular, doutor Alfredo Galeano Júnior, que com seus 30 anos aproximadamente de experiência veio ao público para dizer que vários são os golpes, são aplicados geralmente à porta da nossa casa, pela internet, pelo telefone, pelos meios, através do qual a bandidagem chega até cada pessoa. Às vezes com uma proposta inicialmente inofensiva ou de outra forma, como por exemplo os falsos comunicados, as falsas comunicações de sequestro, estas aí de uma forma emocionalmente muito mais agressiva. Neste caso particularmente, sempre bom lembrar que aqui na nossa região não houve sequer um único caso entre todos aqueles que eram falsas comunicações de sequestro que fosse verdadeiro. Significa dizer que nunca deveremos entrar em pânico. Ainda que num caso excepcional tenha até alguma verdade, mas ele, por exemplo, nunca aconteceu. É sempre um golpe. E alguém faz todo um teatro gritando como se fossem os filhos da gente, como se fossem nossos filhos, criando um teatro sonoro ali ao telefone e tudo mais. Mas é muito fácil identificar. Em geral, essas ligações partem sobretudo do Rio de Janeiro, chegam até a gente com o prefixo 21, quase sempre, pode vir de outras regiões. Mas o fato é que, ora, por que entrar em pânico também? A gente até entende. Estão lidando com a emoção daquilo que nós temos mais importante na vida, que são os nossos filhos. É claro que isso aí desperta uma imediata alteração emocional e a gente, ao agir pela emoção e sem nada de razão, acaba cometendo, às vezes, o engano de entrar imediatamente naquela história. Isso também é verdade, a gente até entende. Porém, basta lembrar que entre todos os casos, na nossa cidade pelo menos, nenhum deles era verdadeiro. Ora, a possibilidade de ser é mínima e a chance de ser mais um golpe, uma coisa forjada é enorme demais para a gente entrar em pânico tão rapidamente. Calma. Tente contato com aquele familiar, ou então diga simplesmente, por exemplo, que você... Porque eles estão chutando. No meu caso, já tentaram. Só que o sujeito disse assim, a tua filha está aqui comigo e tudo mais. E uma moça gritava, eu não tenho filha. E foi minha sorte, porque eu disse a ele, meu filho, um dos sonhos que eu tinha, além de ter realizado dois deles, que são os meus filhos, os dois que eu tenho, eu não tenho filha. Infelizmente, gostaria de ter. O senhor ligou para a vítima errada, ele desligou imediatamente. Se ao receber uma ligação como essa, você testá-lo também, a ponto de dizer, olha, eu não tenho filhos, só para ver a reação, porque ele desliga, ele não vai perder tempo com algo que não vai prosperar do propósito que ele tinha, não vai avançar. E até é um pequeno teste, mas enfim, calma, antes de mais nada. Colpes outros aplicados pela internet. Ora, se não é confiável aquela conexão, aquele e-mail, aquele WhatsApp ou aquele contato, prefira sempre o comércio local. Prefira sempre comprar produtos e serviços de alguém que esteja estabelecido e próximo de você. Na eventualidade, por razões que eu não quero discutir, você encontrou algo melhor, veja lá se é sério mesmo aquilo lá ou não. Alguns modos de cair fora desse tipo de malandragem. Que ela existe, existe, mas é preciso que a gente, que não tem tempo para bolar artimanhas e situações aí de prejudicar os outros. E a gente, então, como vítimas, não temos tempo de nos defender, nós não estamos preparados para a ação de um bandido. Ele sim se preparou antes, a gente não. Sabe, um pouquinho de astúcia quase sempre evita complicações. Principalmente a gente pode evitar não sendo ganancioso. Porque quase sempre os golpes vindos de todos os lados, no portão da nossa casa, pela internet, pelo telefone, sob todas as formas, eles vêm com um ingrediente que chama a atenção. Alto lucro, alto ganho num negócio, num produto, num serviço, ou seja, aquela... Se pega o sujeito que é dado a ser ganancioso e só quer ganhar e quer para se... Essa é uma vítima fácil. Lembre-se que existem até propostas generosas, parecidas com amor de mãe, mas até amor de mãe tem lá também os seus limites. Tudo que é fácil demais, é claro que já é imediatamente passível de uma desconfiança. E ao desconfiar, você não cai tão facilmente, você vai averiguar, vai ter algum cuidado. Tendo este pequeno cuidado, alguns cuidados, é muito difícil que você caia em algum golpe. Por mais bem formulado que ele seja, cuidado principalmente com este ingrediente. A facilidade, o ganho rápido, o ganho imediato e o ganho vultuoso. Enfim, cuidado com o negócio bom demais e cuidado com gente boazinha demais. Basta que a pessoa seja boa. Basta que o preço ou a oferta seja boa. Boazinha demais leva a pessoa a ser vítima do malandro. Boa noite, Esteves.